Fiz uma espécie de trailer, um episódiozinho só para explicar o que é que isto é, se bem que acho que não é preciso explicar o que é uma conversa. Sim, porque não é nada, não é? Bom, no princípio, e é tudo. Bom, estamos no século XXI e hoje em dia já também não digo nada, não é? Como as coisas estão, se calhar é preciso explicar, mas explicando depois as pessoas não percebem, não sei, estamos aqui num enguiço que é complicado. Estão a nascer várias espécies de estúpidos e... Brotam, estão a brotar. Brotam, brotam. É um clima engraçado que se viste de fora, o problema é que não conseguimos pôr-nos de fora do mundo. E os estúpidos estão sempre em vantagem. Está, está. E a nossa sorte, e também de certa maneira, o que faz com que nós vejamos o mundo de forma também um pouco enviesada, é que nós podemos controlar os estúpidos, não é? Nós nas nossas redes sociais fazemos ali uma... Filtramos, não é? Filtramos, temos os estúpidos quando vamos às páginas das notícias, ou quando vemos uma notícia, vemos os comentários e o rol de estúpidos. Mas no nosso feed nós podemos filtrar os estúpidos. Por um lado é bom, por outro perdemos também um bocado a noção do que é que... O que é que a estúpidez está a produzir? Eu acho que isso era uma prática louvável, até há uns tempos. Agora acho que é impraticável. Senão às tantas não fazes nada. Não fazes mais nada. Estás ali a ajoelar, a separar o estúpido do possível não estúpido e às tantas ficaste sem nada. Ficaste lá. Ficaste lá. Ficaste lá. Esse é um problema. Lí um livro há pouco tempo de um filósofo. E o problema do estúpido é esse. Mesmo que a partida não seja estúpido, tu ao tentares converter o estúpido lá à lucidez, à doutrina da estupidez, corres o risco de tornar estúpido. É isso que tem feito o Biden, não é? Sim, sim, sim. Que tem estupidificado o seu discurso. Sim, 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 sim. No caso dos Estados Unidos, ver que a alternativa, ainda que seja um nadinha melhor, verificar como supostamente o maior país do mundo, pelo menos a nível de marketing, ter aquela alternativa, é pá, parece-me Poucochinho, parece-me Poucochinho. E o pior é que se esse Poucochinho perde, o próximo Poucochinho vai ser muito, pá, vai ser irrisoriamente pequeno. Sim, sim, sim. Sim, e a outra questão é, estas eleições são singulares em vários aspectos. Primeiro porque o perder ou ganhar não são os únicos resultados. O perder, por exemplo, do Trump, pode abrir campo para outra solução qualquer, porque ele já disse que não aceitava muito bem a derrota. Ou seja... Advogados logo... Sim, ou seja, não sei até que ponto, mas é vindo do Trump, vindo do Trump, não sei, não sei até que ponto. Nós, ao longo destes 4 anos, temos tentado ser modéstimos nas palavras para não o chamar ditador, mas pode ser que ele ganhe coragem e se revela. Há dias estava a dar um programa interessante sobre isso na Discovery. Podia só que falasses um bocadinho mais alto. Por favor. Estava a dizer que há dias estava a dar um programa sobre o Trump na Discovery, era interessante porque era da perspectiva da informação do pessoal que ele foi despedindo. Ele foi despedindo de muita gente, de muitos assessores e eles já foram lançando vários livros muito interessantes que revelam, de facto, nós achamos que ele é estúpido, mas ele é um ignóbil convicto, ele é absurdamente ignorante. E ouvir isso de pessoas que trabalhavam diariamente com ele, é muito interessante. Ele é um marco na estupidez, não é? Ele é um marco na estupidez. E ainda assim é possível que hoje ganhe. Até mais que isso, se pensarmos no século XXI, que já foi fértil em tragédias ou... Talvez no campo da arte não tenha sido tão fértil assim, mas no campo da tragédia ou da possibilidade disto mudar de repente, pelo menos esta tensão de que tudo pode mudar de um momento para o outro. E aí acho que o Trump é um desses marcos que passa abundância marca. Por exemplo, temos o Charlie Hebdo, o massacre, que foi um ataque contra a liberdade de expressão, ainda que no início todos os países e todas as cabeças grandes. Somos todos iguais, defendemos todos a liberdade de expressão. Mas assim que a poeira assentou, a tendência foi o recuo. E hoje vê-se, não é? E esse foi um ataque simbólico. Os torres gêmeos e os restantes também foram um ataque simbólico, mas alterou a nossa moção de liberdade e segurança. Essa aí foi um ataque à liberdade de expressão. Depois, menos, se pensarmos na crise económica, também tem um peso, mas não é novidade. É uma coisa que já aconteceu, nós vamos vivenciar outra vez. É cíclico. Não é que seja menos triste por isso, porque é assim lá que não aprendemos nada, não é? Exato. Estamos sempre nisso. Estamos sempre nisso. E depois o Trump, eu acho que é um marco, seja no país e depois o poder que o país depois travasa para os outros, mas é a forma como ele está na política que eu acho que transbordou para todas as esferas do mundo, seja no jornalismo, a forma como lidamos hoje com a verdade e com a mentira é totalmente diferente após o Trump. E isso vai deixar marcas. Mesmo que ele desapareça, mesmo que não haja mais nenhum sucessor... Deixou o resto. Deixou esta marca, porque há um antes e depois dele nesse aspecto, na forma de lidar com a verdade e com a mentira. Além do espaço que, entretanto, ainda no poder já abriu para infinidade e para todo um discurso, um discurso que até infelizmente já se vê aqui, que se tenta trabalhar ainda que por rama... É esta questão dos estúpidos. Os estúpidos sempre existiram. Acho que a única grande diferença entre o estúpido antigamente e o estúpido atual é que perdeu a vergonha. Antes tinha que ganhar ali uma espécie de velocidade e ia manifestando a sua estupidez aos poucos. Hoje já não é preciso. Não sei se é por inspiração de... Eu acho que o legítimo, de facto, do teres líderes políticos que são assim, legitimam a proliferação do absurdo, do estúpido, daquilo que ninguém diz. Mas isso também, já foi dito várias vezes, se tentou limar o discurso durante os últimos anos de toda a gente, que quando aparece alguém que diz alguma coisa fora desse discurso limado, parece que está a dizer uma grande coisa e que é uma coisa que toda a gente pensa. E não, está só a ser um atrasado mental. Mas esse é o perigo dessa limagem constante de... Ah, não se pode dizer isto, não se pode dizer aquilo. Depois, quando há alguém que vem, mesmo que só diga merda, ele está a dizer aquilo que eu penso. Até no campeonato da arte e na comédia ele constitui um problema. Ele não pode ser parodiado, pelo menos nos moldes até então estabelecidos. Porque ele é paródia, é movimento imutável. É muito difícil. É muito difícil. E é um problema com o qual vamos lidar daqui para a frente, porque ele é um modelo que vai ser seguido, está a ser seguido. Ainda que não me pareça, pelo menos nos próximos tempos, atingível, porque ele estabeleceu um recorde alto. Acho que é muito alto. É, mas isto é como os recordes do atletismo. Mais tarde ou mais cedo serão batidos. E isso preocupa-me, porque ainda que também não reconheça, por exemplo, o humor ou a arte, um grande poder, pelo menos imediato, preocupa-me nem sequer a ver essa hipótese. Nem sequer a ver essa hipótese. O mundo está totalmente diferente, muito mutável e o humor não chega, não chega. No caso dele, nem o humor, nem o jornalismo, por exemplo. Porque ele consegue agarrar em instituições credíveis, com anos e anos de factos, tem provas dadas na área do jornalismo e ele consegue descredibilizá-los, expulsar gente de poder, cadeias televisivas de poder a entrevistá-lo na Casa Branca. Há pessoas que são jornalistas na Casa Branca há décadas. E ele conseguiu pôr na cabeça dos seus eleitores que a informação vinda dali, CNNs, coisas não é verdadeira, não é fidedigno e que eles não devem confiar nela. Só em coisas que ele consegue, como a Fox News, que é aquilo que ele no Twitter está sempre, olha aqui, a Fox News diz que isto, isso é preocupante. Quando nem o jornalismo, o humor pode sempre ser visto como algo, porque é parcial e tem que ser parcial, acho incrível quando as pessoas dizem, ah pá, agora o Ricardo Aros Pereira tem um programa que satiriza muito o Chega, eu acho muito giro, quando o pessoal diz, ah, eu vejo a satirizar o Chega, mas não vejo a satirizar a Joacim, pá, ele satiriza quem ele quiser, porque aquilo é um programa humorístico, não é um programa jornalístico. É assim, no limite, no limite é sempre tudo parcial, porque tu não podes, a não ser um poeta, pelo menos na forma de abarcar o poema, não na sua conclusão, aquela aspiração absoluta, tu tens, no momento de concretizares qualquer coisa, é sempre parcial, tens de fazer sempre um corte entre aquilo que fazes e aquilo que deixas de fora. Podes ter uma pretensão panorâmica para tentar abarcar tudo, mas no limite não consegues fazer isso. Uma pretensão, é uma pretensão. É evidente que há uma distinção entre o jornalismo e o humor. Tem que haver, até porque há um código, eu ainda não li o código deontológico do humorista. Pá, não sei se existe, mas acho que... Se bem que as coisas estão muito fluídas, o jornalismo padece desta vertigem de ter que ter cliques, já não vejo grande diferença entre o jornalismo ou o humor. Talvez se veja, por exemplo, com o Ricardo Anos Pereira, mas nos Estados Unidos, por vezes, sucede uma coisa que o humor é mais jornalismo. Durante muitos anos o Stuart, o John Stuart, era a fonte do... A parte política. E isso tem aquele lado... É um lado perverso. Tem um lado perverso a vários níveis. E isto pode ser uma visão redutora da minha parte, mas eu lembro-me de uma entrevista que eu leio há pouco tempo àquele podcast muito conhecido, como é que ele se chama de um cliente também muito conhecido. O Ricardo ou o Stuart? O Stuart. Ele a falar... Sim, que ele até falou do novo programa que ia fazer. É aquela pose desencantada de... Não é que me pareça que ele, à partida, tivesse aquela ideia, sobretudo agora na nova vaga de ativistas de sofá, de que o humor muda tudo. Não, acho que não me parece que ele alguma vez tenha essa postura. Mas é uma postura desencantada a ponto. Isto, se calhar, até contribuiu para o reverso. E por vezes o humor tem esta coisa, faz rir, mas depois o que a pessoa faz com o riso ou a interpretação, porque é complicado, é complicado. Não indo para o limite, vou utilizar aquela frase de Nietzsche, não há fatos, há apenas interpretações, porque pode ser muito engraçado, mas se adotarmos isto como mantra, às tantas mais vale ficar parado e pode ser usado como preguiça, posso utilizar esta frase para tudo e às tantas não há fatos, há só interpretações. E pronto, fica assim. Isto aqui é uma variante. É experimentar usar isto em tribunal. Eu vejo variantes desta frase, não postulada assim filosoficamente, mas quando uma conversa vai no caminho, sei lá, um caminho assim inusitado que causa alguns calafrios, seja pelo tema, seja pela forma que está a ser abordado, e depois há sempre alguém com a mania de que quer parecer mais elevado, fazer perguntas como o que é o muito, o que é o melhor, o que é o menor, o que é que é... E chega ali e a conversa parece que morre neste tipo de... É evidente que se formos ao limite, ele desce uma série de critérios e os critérios podem, mas se formos aí mais vale dizer, olha, não me atlete-se falar, não. E isto é, são filhos dessa ideia de Nietzsche que é problemática. Na arte não me causa problemas. No fundo é levar o espírito crítico ao máximo, mas se for utilizado de forma dogmática em conversas, é pá, parece-me assim um bocadinho problemático. Isto não há fatos, há só interpretações. O quê? Ele morreu. Sabes lá, tu Jesus pode vir ressuscitá-lo. Então, o que é que é a morte? O que é que é a morte? É porque depois chegamos, o que é que é a morte? Está morto. O que é que é a morte? O que é que é o corpo? Quando morres, o que é que morre? Matas alguém, o polícia, você matou. Não, o que é que é a morte? Afinal, não sabemos. E de facto não sabemos. Até o governo vai-me acusar de que eu matei e se você não sabe o que é a morte. Está, mas é maluco. É preciso perceber os contextos, é preciso perceber as limitações das palavras, mas quando a conversa desemboca para aí, voltando a um assunto engraçado ainda nesta esfera, eu acho que também outro problema que beneficia muito o Trump e toda esta malta agora autoritária ou parcialmente autoritária, que é o facto, e tocando outra vez no estúpido e não estúpido, é a falta de paciência de toda a gente, seja do estúpido ou do lúcido. O lúcido, a única forma de tentar demover ou pelo menos diminuir o estúpido na sua estatura é com um jogo de paciência. E se voltamos àquela questão do Biden, no primeiro debate, o Biden tem para aí dois minutos em que consegue ser pessoa normal e depois, a partir do momento em que ele deixa entrar no discurso do Trump, é pá, aquele debate é absurdo. Torna-se, é pá, não sei, apareciam dois velhos cenis a discutir e, peraí, aqueles dois velhos cenis estavam a discutir quem seria o próximo partido. Não estás a caricaturar, é mesmo isso. Do ponto de vista até intelectual, é um exercício extremamente difícil. Como é que tu conversas com o estúpido? Partindo do pressuposto, eu ainda não sou estúpido. A única forma é um exercício longuíssimo, é um exercício de paciência. E talvez não seja um exercício concretizado totalmente, é sempre parcial. Todos os grandes problemas, seja o racismo, seja, estou a pensar num apartheid com o Nelson Mandela, ele teve um contributo enorme, mas agora o que se está a notar é que há um recuo naquilo que, nas conquistas. Ou seja, todas essas conquistas são passíveis de recuar. E muito rapidamente. Ou seja, já nem se dá o caso de ter passado um século, se quer dizer, não chega. Nós corremos riscos elevados de voltar a coisas que aconteceram há 80 anos. É daquelas coisas, às vezes juntam-se vários dados. Eu li algo, por acaso não tenho aqui, isto é uma cama que eu só uso para pôr livros, não mora aqui ninguém neste quarto. Não mora ninguém, não. Não mora aqui ninguém. Não mora muita gente. Pelo que vens, mora muita gente. Há um filósofo qualquer falando da pandemia, deu assim vários factos, assim, que estão acontecendo no mundo, alguns são relatados, outros não são, mas só assim a título de exemplo. Os hindus, os indianos, estão a perseguir e a matar os paquistaneses muçulmanos. Os paquistaneses estão a matar os hindus. Na Nigéria estão a matar os cristãos. Isto está assim uma coisa complicada. A China está a conquistar países à volta de forma a alargar o seu diâmetro de oceano, a sua área militar, vá, se assim se pode dizer. Está muita coisa a acontecer agora. Sim, e muita coisa a acontecer e na prática ninguém está a dar conta que as coisas estão a acontecer, porque são coisas que são lá longe, pá, não interessa. É lá longe, é lá longe. Tal como quando começou isto, isto era na China, e então, pá, porquê ter as coisas a tempo e pensar que isto pode chegar aqui? Não. E eu gosto muito, ou falaste na China, eu tenho gostado muito de ver teorias da conspiração que existem, não é? Porque agora o mercado chinês está a crescer e tudo. É possível, tudo isso é possível, mas não deixa de ser interessante que ninguém questione o porquê de todos os países estarem mal e a China estar bem. Que se calhar é porque ao longo dos anos se foi criando uma dependência de trabalho barato, de produtos baratos, de tudo o que é barato, nem se sabe. Eu acho que há uma... Aqui voltamos à palavra, mas também é um tema mais largo. Acho que é um problema de quase todos nós. Até jornalistas, às vezes até pensadores, quando estão a pensar em alguma coisa, estão a pensar na coisa isoladamente. Mas tudo comunica com tudo. Tudo comunica com tudo. Seja o aquecimento global comunica com várias coisas, seja a economia com várias coisas. Ou seja, quando tu tocas numa coisa ou quando uma coisa se move pensando... Sim, não podes agarrar e separá-la de tudo. É como se houvesse vários berlinhos quase a tocar-se. Tu por acaso tiras um, atiras e aquele choque com o outro berlino vai chocar com os outros todos. E ali tu não podes só analisar a trajetória daquele berlino que lanças. Tu vais promover o choque com o outro berlino e esse choque vai promover outros choques. E isto é um mundo... E se calhar ainda mais este modelo é muito simples para explicar. E é por isso que, seja nas alterações climáticas, seja a nível destas coisas da pandemia que pôs a nu várias coisas. Uma delas é que não aprendemos nada. Parece que as coisas repetem-se, repetem-se e nós não aprendemos nada. E depois, vamos ver, principalmente no primeiro confinamento, digamos assim, na primeira fase, havia muita gente otimista. Que isto ia mudar as relações humanas, as relações institucionais, a empresa funcionário, entre empresas, tudo. Eu nunca fui partidário dessa fase. Claro, porque é uma pessoa que pensa. Depois houve um pequeno desconfinamento de verão e depois pensa que estava tudo nimesco, porque as pessoas eram a valente merda que eram antes. Não. Então, vai mudar o que tiver que mudar para, numa situação similar, o impacto não ser tão grande. Mas aquilo que é comezinho não vai mudar nada. As pessoas vão continuar a pensar no seu umbigo. Sim, a sociedade é cada vez mais umbigo-cêntrica, roda à volta do umbigo. E essa postura que eu vi várias vezes nas redes sociais pareceu, é, mais uma vez, já é manifestação da nossa postura, estou a pensar no coletivo, de uma postura poeril em relação às coisas. Alguém que olhe para a história do homem, panoramicamente, percebe que as grandes mudanças levam muito tempo. O homem não acorda num dia, olha, ontem era mau, hoje vou ser bom. Leva muito tempo. E às vezes é excetível recuso. Portanto, levam muito tempo. Desculpa interromper. Portanto, levam muito tempo que nós saímos de uma ditadura em 74 e que, se calhar, ainda não estamos completamente fora dela no sentido mais abrangente, no sentido mais psicológico, no sentido mais emocional, na forma... Ou seja, a nossa própria democracia não está maturada o suficiente para ser considerada uma democracia consistente. É muito rápido, é muito pouco tempo. É pouco tempo. Esta é outra coisa que talvez separa o século XXI dos outros. A relação com a memória é uma coisa... E isto é sempre aqueles problemas complexos que têm vários fatores e vários... Onde é que a gente vai buscar as razões para isto? Se calhar a nossa dependência com as redes sociais e internet pode ser uma das explicações. Sim, a facilidade do acesso à informação, não é? E só isso já dava pano para mangas, a nossa relação? Às vezes não acontece, estás num grupo de amigos e alguém diz, tipo uma coisa qualquer sobre um filme, nem se lembra o nome do filme, porque passado dois segundos de conversa nem chega a pensar muito, já alguém puxou do telefone e já foi ver quem era, quem era o ator principal, não fica nada. Só esse bocadinho que disseste estava para ir para vários caminhos. Nós, e eu às vezes tento repelir essa tendência, mas é uma tendência tão global que sou fraco contra isso, sou fraco contra esse demónio. Mas apercebo e percebo das consequências. Acho que é fruto da nossa relação consumista com o mundo. Nós temos dentro da nossa cabeça, dentro da alma, seja o que for, nós a partir de um certo momento achámos que o maior número de coisas significa, neste caso, o maior número de conhecimento a nível de séries ou a informação, mais informação é sinal de que sabes mais e isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. O que realmente importa é o teu compromisso com aquilo que está à tua frente. É mais importante. Pensando agora num exemplo concreto, passo a redundância. Não conheço exemplos abstratos. Pelo menos em dias em que estou sóbrio. Lês muitos livros. Lês-te sem livros. E ficou de pouca coisa daqueles livros, ou ficou que tinha que ficar, porque é mesmo assim, e depois chegas a um livro que realmente te ensina muito e para ti, pode ser para outros, porque é um clássico ou não sendo, é inescutável. Voltas a ele várias vezes. Aquele livro disse-te mais, ou ensinou-te mais, ou acrescentou-te mais do que os outros restantes. Os restantes, sim. Estavam para trás. E vai acompanhar-te para a vida. Ou seja, não é o número de livros. O livro tem que dizer... Se calhar o número de livros permite-te chegar a esse livro. Ou seja, vai, vai. Mas eu não era tanto por aí. É mais o compromisso com o livro. É mais o compromisso com o livro. E isso tanto é válido para um livro, como é válido para uma série, como é válido para um filme. Talvez a série seja menos. Estamos mais arrastados para um consumo... Sobretudo aquelas séries com várias temporadas. Se for uma série, por exemplo, com 8 temporadas, dificilmente vais repetir a série algumas vezes. Mas pensando em filmes... Aqueles filmes, livros, obras, que vais continuamente a eles. Mas também sofremos do mal, daquilo que se faz hoje. E isto pode ser aquela visão velho-novo. Aquilo que me parece que chega hoje, que é feito hoje, inicialmente parece muito bom, mas esfuma-se rapidamente. Devolvidos dias, semanas, meses. Seja uma série, seja um livro. Não te fica nada na cabeça. O problema também, em parte, é teu. Mas em parte é da obra que foi feita só para fins pirotécnicos. É muito bonito, tem muita coisa a acontecer, mas depois tu parás. Vamos lá ver o que é que aconteceu aqui de novo, que não tinha a acontecer em mais lado nenhum. E às vezes não precisa ser grande variação. É raríssimo aquele que dá um passo fora da trajetória. Às vezes basta dar um passinho ao lado e já é uma proeza assinalável. E percebes, não, isto já foi feito milhares de vezes. E o exemplo mais crucial, ou mais, passo a redundância, e o exemplo mais exemplificativo é da Netflix. Surgem séries em barda, mas tu vais ver, é tudo a mesma coisa. Aqui é o modelo capitalista, está a funcionar, vamos sempre repetir isto até... Sim, sim, e tu vês agora, e vais ver isso ainda mais, porque eles agora vão começar a poder exibir os seus filmes, porque eles adquiriram um teatro, um teatro que funciona como cinema, para poderem estrear obras que depois possam concorrer a prémios, sem ter sempre aquela vozinha a dizer, ah, mas isto não passou na sala, mas eles assim passam isso, e a consequência disso vai ser uma homogeneização completa de conteúdo, porque é inevitável, por mais que eles tentem diversificar, quando o teu objetivo é a quantidade, é pá, inevitavelmente a qualidade vem por aí, mas é normal, é natural, tu vês até, por exemplo, as séries do Ricky Gervais, quando é o The Office, quando é a versão americana, tem nem sei quantos episódios a mais, tem 20 e tal episódios por temporada. A qualidade na minha ótica não é a mesma do que o Gervais conseguiu conter em 6 episódios com os especiais depois, 6 mais 6, em 12 episódios e 2 especiais, ele tem qualidade, como ele faz em todas as séries, não é? Ele minimiza, ele compacta para te oferecer um produto melhor. Mas essa ideia... E os estudantes têm a versão errada, têm a versão errada diferente. que é a versão de esticar, 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 esticar... Essa ideia, aos olhos de hoje, já parece uma ideia antiquada. Hoje, se uma coisa resulta, é para esticar até dar, não é? Pois é, pois é. E é por isso que... Depois temos a anatomia de Gray, é por isso. Ou o sobrenatural, que tem 11, 11 ou 12, não sei se já acabou. Não sei, nunca, nunca vi, nunca vi. Mas do ponto de vista... É claro que estas questões, se calhar, já não apotentam ninguém, mas do ponto de vista do tempo, pensando em coisas que vão ficar, nada disto vai ficar, até pensando em livros, a quantidade de livros que é produzida, editada... Estava a ver se me lembrava do número de livros, foi uma coisa brutal. Houve aqui uns meses que não foram editados por causa da pandemia e depois eu estava a pensar no número do Reino Unido. Foi uma coisa... Acumulou isso tudo de... Foi uma coisa brutal, é o número de livros. Mas o número que estás a dizer é o número que é mensalmente produzido ou o número que decaiu? Estou a falar de um número de títulos novos, editados no primeiro dia que abriram as comportas. Foi uma coisa... Foi uma coisa... Foi uma coisa... E 75% deles eram sobre as feitas, deixa-me... Pois... Sim, sim, é mais uma vez. É aquela ideia, resulta, uma visão muito de marketing, resulta, está a dar, vamos espremer isto, vamos espremer, ainda há aqui uma gota, vamos espremer, vamos espremer. O século XXI é um século de sobras, está tudo, parece que está tudo cansado a vários níveis, está a replicar tudo o que está para trás e parece que não há inventividade para dar-lhe um passo para a frente. Mas também sabes porquê? Porquê é que eu acho que isso acontece? É porque está toda a gente a produzir, há muita gente a produzir que já não consome, que está tão atenta à produção, a fazer mais. Há uma frase do Chegg, do rapper, que eu gosto particularmente porque ele diz, hoje em dia toda a gente escreve mas ninguém lê. E é isso que eu sinto cada vez mais. Tu vês a quantidade de livros que certas pessoas publicam e se tu fores ler, eles são muito similares entre si e é óbvio que vão ser, porque ou há muita leitura entre estes dois livros ou as cabeças vão ser iguais, vão ser a mesma coisa, é a mesma história contada com outros nomes, com outras, pelo menos é o que eu acho. Eu acho que o que interessa hoje em dia, em termos de consumo, é tu teres visto as últimas séries todas, pelo menos em conversas o que eu me apercebo é se viste aquela série, se não viste aquela... Mas do resto, por exemplo, quando tu fazes uma série, as séries que se demarcam do resto é claramente gente que lê muito, que vê outros tipos de arte, arte plástica, arte. Não é só gente que vê séries, porque gente que vê séries vai fazer séries iguais às séries que já estão feitas. A tua inspiração se vem do mesmo que tu vais fazer, é só mais uma coisa. E é isso que eu vejo cada vez mais. Depois quando aparece uma série de facto... Pois hoje em dia também há uma coisa que eu não sei se é particularmente interessante, que é quando uma série é de facto diferente e boa, depois toda a gente, como se começa a falar dela, toda a gente vai querer ver. E de repente essa série ganha uma fama tão grande, um impacto tão grande, que acaba por perder na capacidade de assimilação que tem uma... Pronto, que tem a maioria, não é? A maioria não... Ou seja, tu transformar uma série de culto numa série global também tem algumas... Tem algum impacto na sobrevivência dessa série, por exemplo. Eu não sei se concordo com a razão. Eu acho que uma série dessas... Estou a pensar... Fazer aqui um paralismo com o livro. Com certos livros que aquilo que está à volta é maior que a coisa em si. Seja pelo aparato que está à volta pelas obras paralelas que gera. Seja pelo autor em si, o autor tem uma aura sei lá do quê e aquilo atrai mais que o livro em si. E pode acontecer nas séries também. Ter não é aura, mas ali uma espécie... É jogo sempre de marketing hoje em dia é isso. Não quer dizer que não tem a qualidade suficiente. Sim, sim, sim. Tem tanta qualidade que se calhar não merecia tanto público. A máxima qualidade não pode ter o máximo público porque não são compatíveis. Sim, sim, sim. E isso é sempre um jogo de funil. É sempre... À medida que tu estás a fazer uma... Seja uma piada, seja um texto, vais tornando... Não queria utilizar hermético. Hermético, mas vais tornando a coisa mais cifrada, vais cortando, vais cortando... Vais perdendo. Vais perdendo. E aqui neste particular é isso que assusta e é isso que admiro e é isso que pensar nos criadores, por exemplo, em Portugal, seja de séries mais de culto ou de livros. Quem os faz ou quem os escreve é um salto, assim, para o abismo porque é preciso não esquecer que o português lê em média um livro por ano. Um livro? Um livro? Um livro por ano? Por ano. Por ano. Por isso, sabendo isso, epá, é um exercício. Logo aí tu vês a quantidade de livros que pulam nas parateleiras das livrarias e o que vai ser lido na prática, o que vai ser lido... Sim, sim, sim. E dava para pensar nisso de várias formas. Seja naquilo que certas pessoas dizem que lê, mas afinal não lê, porque se toda a gente diz que lê, a média não era essa. E depois há aqueles que compram muito, mas não lêem nada. Depois há os colecionadores. Sim, sim. E nós estamos a pensar no livro, no livro romance. Porque se pensarmos em géneros mais com uma poesia, epá, aí é mesmo alguém que está a escrever para ninguém, está a escrever para ninguém. E vamos tocar naquilo que tu disseste. Nos poetas, então, acho que ainda é um exemplo mais ilustrativo daquilo que disseste. É, de certeza, de certeza, que há mais poetas do que leitores de poesia em Portugal. Ah, sem dúvida. Porque toda a gente acha que escreve bem poesia, que é uma coisa fantástica. E, pá, é que na altura dos blogs tu percebeste isso, certamente, que toda a gente tinha um blog, toda a gente escrevia poesia. Pá, é interessantíssimo. Depois de perguntar, pá, diz-me qual é o teu... Era sempre pessoa, era sempre... Sim, sim. Na dúvida, escuta pessoa. Na dúvida, acho que ele tem poesia, eu gosto de um deles, agora não me está a vir. E a poesia, todo o ofício de escrita é um ofício exigente, mas o da poesia é o mais exigente de todos eles. É aquilo que não pode ser dito de outra forma. Para alguém se abalançar no exercício da escrita da poesia, epá, depois acontecem muitas coisas. Acontece isso. O limite é como é que há mais poetas do que leitores, porque um poeta, todos os escritores o são, devem ser leitores. Mas o poeta, ainda mais, o poeta tem que ter um domínio... Tem que ter um domínio... Se não há tanto, o que acontece é que estão a escrever poesia como escreviam há 10 séculos. E, entretanto, já houve 30 ou 40 formas de escrever poesia. Mas isso também é um mal de... Eu acho que é um mal, até mais geral do que isso. Há um cronista espanhol, que acho que é a Javier Marias. Eu acho que até falei com o André Marcos sobre isso. Há numa crónica que ele fala desse aspecto que estamos desligados tudo e como nós não reclamos muito. Ele falou do Drácula, falou do Frankenstein. Sabes, aquelas casas de terror que costumavam existir nas feiras? Sim. Ele diz que em Espanha já não existem, ou pelo menos nesses moldes, porque as crianças já não sabem quem são essas figuras. Nesse imaginário, onde o Drácula já não nos diz nada, os fantasmas já não nos dizem nada, o lobisómeno já não nos dizem nada. E são figuras, quer queiramos, quer não, que têm publicidade, não é? Não é uma figura que apareceu aí. Sim, morra. Tu constróis com base em referências que podem ser explícitas ou não, mas se ninguém sabe nada... Ou seja, quanto mais recuada for a tua referência, pior, não é? Sim, sim. Faz ser... Sim, sim. Isto é referência... Nunca tinha pensado nisso. Isto é referência, podíamos dizer lá, populares, pop. Sim, sim, mais pop. Então como é que alguém pode estar a fazer uma série e fazer referências? E não precisa ser aquelas referências armadas ao pinganilho que podem estar lá ou não estar, mas que fazem sentido para a série ou para o livro. Fazer uma referência a Dante, fazer uma referência, uma pintura qualquer de Botticelli e fazer... Ninguém vai, ninguém vai apanhar aquilo, ninguém vai apanhar aquilo. Sim, lá está. O consumo é tão pouco. É consumo daquilo que está a acontecer. Porque o que interessa é teres visto a última coisa, não é? Teres visto a mais antiga, não é? Estás a par do mais antigo. Eu não sei qual é a tua relação, por exemplo, a nível de livros, se calhar séries é um bocadinho diferente, mas a nível de livros, qual é a tua relação? Se te inclinas mais para os clássicos? Se estás muito atento com os novos lançamentos? Se tem diferente? Depende. Depende. Por acaso é uma coisa interessante que eu gostava de falar contigo, que é, obviamente que eu tento muito ir aos clássicos, porque por algum motivo são, não é? E então uma obra que sobrevive, é óbvio que merece ser lida. Mas tento fazer o balanço, mas essencialmente só consigo fazer com um número muito reduzido de países. Ou seja, fazer o balanço com escritores contemporâneos, acaba por fazer com... Com um número muito reduzido de países. Portugal, América, Inglaterra, América Latina, mas no geral, ou seja, não... Da Argentina, não conheço 5, 6 escritores contemporâneos argentinos. Não conheço, conheço 5, 6 escritores da América Latina contemporâneos. Grécia, por exemplo, não sei nada sobre... Não sei o que é que a Grécia produz hoje. Mas no outro dia pensava nisso. Um país que nos dá tanto. Assim, de repente, só me lembro dos Céfaris e Odécias. Não sei se ainda estão vivos, por acaso, mas assim, mais ou menos recentes. Percebo onde é que tu ias, não é? Um portente da antiguidade e agora... É, tem uma qualidade enorme. Mas eu também acho que está muito fechado. Está muito... O nosso foco está muito... Autores contemporâneos americanos. E nós... Acabamos aqui a fazer uma lista infinita deles. Ingleses, franceses... E nós padecemos desse mal. Alguém queira escrever em português, primeiro que padece de um mal terrível que... Ou fazes como Saramá, que pelo menos quando ele era vivo não queria abrasileirar os livros. Agora, se calhar, como já perdeu a mão, infelizmente... Agora deve ser de qualquer maneira. Mas é difícil... E até porque o Brasil, apesar de ser um país muito grande, lê pouquíssimo. Se calhar até nós lemos um livro por ano, ou se calhar lê meio livro por ano. Se calhar só é muitos, pois se calhar a coisa compensa a nível de livros. Sim, que dá para viver porque consegues... Os poucos são muitos, ainda assim, não é? A porcentagem é baixa, mas... As rampas de lançamento, para quem quer escrever, é tentar chegar ao mercado anglófono e o francófono. A partir daí, e o italiano, que eles também leem muito, salvo erro, mas esses dois, França, e teres um livro traduzido em língua inglesa, depois esse livro, se tiver sucesso, pois pode ser traduzido em várias línguas. Mas o que eu sinto é muito isso. Sinto que... E tenho feito muito esse exercício, tentar perceber... E depois faço pesquisas ridículas. Faço... Tento fazer pesquisas na língua mãe, para tentar perceber... Deem-me um escritor romeno, um gajo qualquer, para eu perceber como é que pensa hoje em dia. Como é que os escritores... Sei lá, em Portugal eu consigo falar com alguém e dar inúmeros... Infinidade de nomes contemporâneos para... Ou seja, o que eu quero... A minha resposta é... Em Portugal, eu consigo... Estás-me ouvir pior, não é? Porque eu tenho que segurar aqui, assim. Porque tenho a minha vida a dormir, isto. Mas está-se a ouvir, está-se a ouvir, está-se a ouvir. No caso dos nossos escritores, é muito mais fácil. É muito fácil... Tanto pego num clássico, como num autor contemporâneo, temos muitos e bons. E pá, é fácil. Americanos, igualmente. Agora, eu acho que se calhar que tenho que falar aí com uma alta licenciada em literatura grega, ou uma coisa qualquer, porque... Acho difícil receber, sem sei quando eles... Quando há escritores que recebem prémios, escritores polacos, como foi agora o caso. Escritores finlandeses... Pronto, a Noruega agora tem um nome de referência contemporânea, não é? Dinamarca também. Bem, mas tem sempre essa referência e depois é um bocado à sapalpa delas. Eu ainda sou muito um itenedante das bibliotecas. E então acabo por... Não estou a oferecer nenhum valor por aquilo. Acabo por agarrar também um bocado sem medo, não é? E às vezes conheço... Havia uma biblioteca aqui perto de casa, em Albufeira, que tinha, por acaso... E há duas, Albufeira e de Silves. A de Albufeira tinha uma particularidade, pelo menos particularidade, se calhar até é comum nas outras, mas tinha uma zona em que os livros eram divididos por países. E então, às vezes... E às vezes tirava um livro não nessa ideia, não consciente, mas deixa lá ver o que é que se está aqui a fazer neste país. Pois, eu por acaso, agora não me lembro do nome de cor, mas alguém me falou de um escritor argentino que escreve numa onda muito similar à do Gonzalo M. Tavares. Ele tem um nome curto que começa com A, mas já não me está... Não sei, não sei. Não estou a ver, não estou a ver. Guilhermo... Ah, qualquer coisa. Não, não estou assim de repente, assim não estou a ver. Mas não me admira. Os argentinos têm... É um país, é um foco de bons escritores. Têm vários. A América Latina, não é? A América Latina produz... E nós... É muito difícil, voltando à conversa de ler, ver séries e filmes para trás, é muito difícil tu conseguires fazer o balanço entre o que estás a consumir para trás e o que queres consumir do que está a sair agora. Ou seja, esse balanço é muito difícil de fazer. Vais sempre perder qualquer coisa, não é? Sim, sim, essa ideia... Ou não vais ler todos... Se estiveres a tentar ler autores contemporâneos em simultâneo não vais conseguir ler todos os clássicos. Vais perder qualquer coisa no caminho. Vais sempre perder. Eu gosto dessa ideia de fazer aqui uma ligação entre um clássico, entre um país que tem uma linguagem literária clássica e depois o que é que está a fazer hoje em dia? O que é que... O que me parece é que havia diferença entre países seja um autor austríaco, checo, romano, russo notavas que havia ali qualquer coisa podia até estar na esfera do invisível tu não percebi muito bem o que é mas percebias a atmosfera que era diferente. Eu acho que atualmente não noto as grandes diferenças nos autores contemporâneos quer num país pô bem pô mal toda a gente consome as mesmas coisas só países assim mais fechados países mais fechados é que alguém que ainda viva pessoas mais velhas que ainda vivem é porque nós temos às vezes... Estamos em que século? Estamos no 21? Calma lá. Há países que se calhar estão em outro século ainda temos que ver isso, não é? Às vezes e esses países que estão mais recuados seja em mentalidade seja pela via da reclusão estão fechados por isso mesmo então estou a pensar porque ainda não não comunicaram com estas ideias novas seja melhor ou pior mas ainda não tiveram acesso a elas e aqui entramos naquela ideia de dar um... Afastarmos os animais os animais que à partida eram semelhantes mas afastados depois vão... Não é por aí que eu quero ir mas a questão é estando neste mundo hiper... acessível pelo menos à superfície da comunicação mais ou menos toda a gente recebe os mesmos estímulos Sim, isso é reflexo das próprias cidades os criatores vivem em cidades que não são assim tão diferentes como eram as cidades são cada vez mais aproximadas umas das outras têm as mesmas superfícies comerciais as mesmas lojas a mesma noite já não têm a ideia principalmente as grandes as grandes cidades Sim Se pensarmos em gastronomia também é um bom exemplo nós seja cadeias de fast food seja... Até podem ser cadeias de fast food mas o que há num sítio é mais ou menos parecido ao outro está tudo uniformizado e o outro problema é que nós temos esta necessidade como há pouco disseste de estar sempre atentos àquilo que parece que vai explodir e quando uma coisa explode não é pela qualidade é pelos números e nós... e depois o tempo é finito não é? Nós dirigimos a uma coisa às tantas está tudo a falar daquilo é engraçado como às vezes nós ligamos a essa coisa e quando estamos a ver essa coisa diz-nos qualquer coisa para utilizar esta linguagem redundante mas volvido um ano aquilo já não nos diz nada é o mais comum isso é o mais comum e que nos tira as ilusões para aqueles que pensam sou imune a essas ilusões seja da publicidade seja dos números não eu consigo pensar pela minha própria cabeça cada um consegue até certo ponto mas cada um também há sempre uma influência é influência e só o tempo... tu podes manter os influencers do resto do mundo mas tens os teus cada um de nós cada um de nós tem os seus líderes de opinião não é? e mesmo os líderes de opinião eu tento ver pronto eu tenho os meus não é? malta que eu sei que ao longo do tempo foi falando de livros ou que eu já tinha lido ou que eu depois li e que achei interessante ou seja vejo um padrão entre... não vejo lá estar muita contemporaneidade na... naquilo que se sugere e depois o que se sugere ou que toda a gente está a sugerir e há tantas já não sei ou seja eu pego numa lista de autores contemporâneos e de facto depois tenho que ir ler aquilo tudo para perceber que aquilo tudo é uma grande merda não tenho ninguém que me diga olha pá este gajo é que é diferente mas isso aí é um problema sim é um problema mas debaixo desse verniz há um problema maior o facto de aparecer essa lista sempre dos mesmos livros se fossem livros realmente bons ok era um mal menor estavam-te a dar uma short list de livros mesmo bons mas tu vais perceber que há uma maquinaria por trás para levar esses livros para a frente e depois percebe e isso é perverso seja para ti para o leitor seja é perverso para o escritor que realmente conseguiu dar-lhe uma guinada e há um outro lado ainda mais perverso que é eu acho que até agora ou até aos últimos anos eu acho que o tempo foi mais ou menos capaz de fazer a destrinça entre o bom e o mal conseguiu às vezes com séculos de atraso mas conseguiu dar valor àqueles que realmente têm valor eu acho que neste momento já não estou assim tão certo que o tempo seja capaz é muita informação é muito não sei se ele dá conta do recado não não sei se ele dá conta do recado é muita coisa são muitos dados é muito é difícil de engolir digerir e cuspir alguma coisa pois isso pode criar pode criar uma série de injustiças aquela que eu me lembro assim já de repente é a questão de imitações de plágio porque um gajo escreve uma coisa para a dita original por diversas razões é inundado por outras publicações e fica e o mercado é engraçado é curioso há falta de melhor termo mas não sei se já te apercebeste o tempo de vida de um livro em média um livro normal sem atribuição de um prémio entra numa prateleira se for preciso no dia seguinte já está no primeiro dia o lançamento está num lugar mais ou menos de destaque no segundo dia já está num num lugar mais humilde se for preciso no terceiro dia já desapareceu se não é um ciclo de vida de um livro é uma coisa uma coisa assustadora e se tem o azar e se tem o azar de sair numa altura em que há muitos livros e livros de pessoas com nome então é logo afundado imagina que ali está uma joia da literatura é engolida e ao contrário de outros séculos não vai ser recuperada daqui a não sei quanto tempo porque vai continuar no hétero ali perdido pode vir a acontecer mas é cada vez mais difícil por isso mesmo antes havia pessoas que se movimentavam noutro tempo eram mais lentas e à falta de melhor expressão pensavam pela sua própria cabeça por exemplo um crítico estava assim um bocadinho do lado dava uns passos atrás deixava lá ver o que eles não viram e o crítico afastou-se dessa posição pelo menos a maioria vai dar a mesma coisa é como se empresas editoras está aqui este livro porque esta pessoa tem algum algum poder nas redes sociais ou seja o que for está aqui o crítico era uma espécie de guarda fazia a última destrinça ou uma espécie de carimbo às vezes carimbo e às vezes reparava injustiças é assim também o crítico já não tem o peso que tinha também é evidente mas parece-me para ter enxufalhado sim sim mas parece-me que está tudo às vezes já não são críticas propriamente ditas se compararmos com os críticos de antigamente é mais uma uma review bonita no sentido não está a dizer nada do livro está a dizer coisas genéricas que podia dizer para aquele livro porque eventualmente não lê-lo porque estava a escrever aquele artigo exatamente exatamente está a procurar um neto para o blog brasileiro eu sinto eu sinto que qualquer pessoa que consiga escrever mais ou menos consegue ser tudo neste momento consegue ser crítico ou reviewer não sei se isso existe de de séries de cinema de tudo e depois é que já nem há critério para ser não não há não há é assim há um critério há um critério que é os números não não é saber escrever não é saber escrever palavras juntar não 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 acho que nem isso isso é vago mas eu acho que o critério é os números tu tendo uma presença nas redes sociais mais ou menos agradável aos olhos de quem queira relacionar tu podes fazer depois tudo o caso mais extremo é os youtubers o número tão elevado de pessoas a seguir que podem fazer tudo às tantas podem ser músicos às tantas podem ser é consequência natural pelos vistos não vou dizer nomes mas há coisa de semanas vi uma blogger que estava a respeito de um livro estava a tentar não dizer o nome aquelas aquelas jornadas que nós fazemos na internet como há pouco estavas a dizer vamos andando vamos andando quando sabemos estamos ali como é que eu vim aqui dar já que estava lá tentei ler uma review de um livro uma crítica e o que eu vi aquilo devia ser talvez quase uma página são palavras que podiam ser atribuídas a qualquer livro ou seja aquilo não é uma crítica nem um review aquilo é uma espécie de horóscopo aquilo serve para tudo e o mais engraçado o mais engraçado é que essa pessoa dá aulas de escrita criativa este é o lado perverso é que tens números e depois as pessoas isto já é instintivo que é tens números tu deves saber o que estás a dizer e há as tantas como tudo e é um ciclo de porcaria não tem outro nome que é difícil sair os números atualmente legitimam tudo com as redes sociais é difícil é difícil o filtro não é um filtro nem justo nem sei se posso dizer justo não é um filtro que tem ao mínimo de garantir aquela pessoa ou seja quando tu tens um número e depois tens uma descrição da profissão está bom aquele número garante que a pessoa naquela profissão é boa mesmo que aquela profissão seja evitável ou não tocando por aí os números atualmente se tu tiveres um número muito elevado tu és estou a pensar num youtuber o youtuber transforma-se num Leonardo da Vinci pode fazer tudo este é o lado perverso da coisa é o lado perverso da coisa e o outro pode haver pode haver ali um Leonardo da Vinci ali nas enviações mas como não tem números vai é 300 gares esse 300 gares não é um legítimo próximo da Vinci não é o lado perverso a gente risse mas é acho que estamos a caminhar mais para aí estamos a caminhar para isso é muito é muito difícil de contornar isso porque quem consubstancia esses indivíduos são marcas com muito dinheiro são marcas que querem continuar a fazer dinheiro e são essas pessoas que permitem às marcas continuar a fazer muito dinheiro portanto é muito difícil quebrar esse ciclo isso da verdadeira estupidez que é a opinião pública a opinião pública é baseada numa data que a gente não faz ideia do que é que está a falar essas coisas para mim me espantam mas não se inibem de dizer qualquer coisa que querem dizer eu não tenho nada para dizer mas eu vou dizer alguma mesma e da forma mais palavrosa possível e depois lá vem uma pessoa às vezes até já aconteceu para conhecer minimamente a pessoa de repente mas nunca mais ter falado imagina uma pessoa na escola connosco e depois por algum motivo teve foi-se mando seguidores e teve muitos seguidores e de repente depois que há uma pessoa a partilhar pessoas filhos de livros e eu penso assim os caras nunca leu um livro os caras nunca criaram um livro mas que não mudou muito e nós não estamos a falar ou não não acredito neste cara há vontade de ele escrever este caso nunca leu nem este autor nem nenhum nem nenhum e o livro está ao contrário eu confesso que isso vai afastando muito das redes sociais é a forma que tinha bom potencial mas depois as pessoas estragam aquilo é tinha um potencial se calhar com outra espécie com outra espécie mas acaba por trabalhar é aquela questão que é velha e não é mas ganha uma nova forma se já éramos realmente as pessoas que somos hoje nas redes sociais ou veia ou veia exponenciar se era uma lupa ou se é só um catalisador se as redes sociais funcionam seja como for a respeito da pandemia há aquelas questões que nos apoquem desde o início dos tempos eu acho que duas pelo menos vão ser resolvidas agora que é aquela questão estamos a ficar cada vez mais burros ou mais estúpidos eu acho que essa questão vai ser resolvida agora acho que se não for resolvida agora e não vai ser um filósofo vai ser o próprio mundo a nossa relação com o mundo que vai olha está aqui vocês tiveram estes milhares de anos a tentar responder a isto não está aqui está aqui e outras questões outras questões a questão é que nós não nos podemos afastar daquilo que nos rodeia antes havia ainda clareiras na floresta onde podíamos ser felizes quando havia uma certa diferença hoje não hoje é matéria de estúpidos há estúpidos em todo o lado há cada vez mais estúpidos há estúpidos novos os estúpidos multiplicam-se e agora o assustador do estúpido novo eu de perto tenho contactado com um estúpido particular que é um que são pessoas que se mascaram que é são pessoas eu estou a falar de uma pessoa em específico que muito nos apontou que há uma pessoa inteligentíssima tu podes falas de cinema com essa pessoa essa pessoa sabe tudo lê bastante extremamente culta sobre alguém diz uma coisa sobre pesca de repente o gajo é um especialista em espécie mas é mesmo e depois dou com ele numa conversa a falar a legitimar o discurso de André Ventura e a a dizer pá cá há ali coisas que o gajo diz que fazem não há sentido e se calhar isto é mais preocupante do que serem só os estúpidos a votar nestes partidos é tu teres pessoas que são bastante inteligentes até mas depois são contraditórias em certos aspectos percebo o que estás a dizer mas acho que nós partimos logo de um por supuesto errado ou pelo menos a maioria pelo menos quando tenta denegrir chega no sentido em que são os mais estúpidos que gostam dele eu acho que esse pressuposto é errado pode ser verdade mas se pensarmos nos nazis os alemães eram um povo intelectualmente mais evoluído do mundo e não foi por isso ou seja a inteligência neste aspecto não é um fator determinante mas isso é isto o que se vê lê na comunicação social depois nos comentários todos associados principalmente televisão parece que ele está a falar com as estúpidas ele não está a falar com as estúpidas ele está a falar com as pessoas estúpidas e pessoas inteligentes que têm uma partezinha estúpida que têm ali qualquer coisa percebes ali isso é imigável há estúpido chega até dizer chega passa abundância mas eu acho que não é a inteligência não é um fator diferenciador se nos afastarmos desta questão política não é pelo facto da pessoa ser mais inteligente ou menos que isso a transforma numa pessoa boa ou má eu acho que é uma coisa totalmente diferente pode ter que ver porque as pessoas são contraditórias as pessoas são complexas não são planos não têm há coisas que dizem fazem que não correspondem ao resto do que dizem e são são personagens rondas são verdadeiramente didimensionais aquilo que escritores e argumentistas procuram são as pessoas e essas contradições às vezes são um bocado assustadoras portanto o estúpido já sabes o que é que o estúpido vai fazer o estúpido garantidamente vai fazer aquilo não sou inteligente tenho ali uma fação esquecita já não sabes bem para onde é que pode ir porque é inteligente e é mais se bem que se bem que e aqui não sei se pertence à casta dos estúpidos ou dos inteligentes mas há uma nova uma nova vaga de estúpidos que é o estúpido altamente imprevisível porque antigamente a estupidez era passo a passo o estúpido até se afirmar levava tempo e hoje o ciclo devido do estúpido também me dou sim sim era passo a passo e hoje ele não tem necessidade de sacanhar e isso dá-lhe velocidade e isso dá-lhe também uma certa imprevisibilidade e a pandemia apareceu pessoas para mim esperadas pelo menos o grupo de médicos da verdade é aquele grupo na sociedade em que tu depositas uma fé há falta de melhor termo uma fé porque a partir do momento que tu não confias em médicos não podes confiar em mais ninguém e isto e depois vivemos dá-lhe umas voltas é que há tantas o mundo está tão estranho tu chegas a certas alturas a certas partes desse ciclo em que te vês obrigado a dar razão por exemplo aos antivacinas na questão de de que lado é que eu estou se pararmos para pensar uma vacina é uma coisa complexa que leva demasiado tempo leva o tempo que leva porque a ciência é mesmo assim e mais uma vez estamos desligados das coisas parece que a ciência é uma coisa que carrega-se no botão e a coisa aparece não a ciência é um processo que é preciso repetir vezes sem conta para tentar evitar que as coisas corram mal e mesmo assim às vezes no campo da medicina correm então se passarmos essas etapas todas as coisas vão correr mal e se adaptarmos a velocidade do século à velocidade da medicina é isso mesmo à partida tu olhavas para as antivacinas é pá e chegaste com estúpidos afinal não afinal em parte tem razão porque as vacinas criadas nesses moldes não fazem qualquer sentido é a beleza do século se gostar de ver isto a ver porque chegamos a um ponto não temos que concordar por exemplo no caso do Bolsonaro quando ele inicia a pandemia isto é bom é que andem todos por aí isto não faz não faz mal andarem por aí nós no início repudiámos aquela ideia e hoje estamos a replicar mais ou menos a ideia dele não é que seja a ideia dele mas os moldes e é engraçado como no momento estamos contra mas a seguir já estamos este ano e este século está mas isto também vai ao encontro da questão da memória sim 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 não há memória ninguém sabe o que é que um líder político disse em março sobre a pandemia sim 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 a questão da memória e há outra coisa e há outra coisa que ficou patente na pandemia é que nós pensamos que nós somos especiais seja legitimado por estarmos num país qualquer ou seja pela religião seja o que for nós vemos a coisa a acontecer no caso da pandemia vimos a coisa a acontecer não nós somos diferentes a nós não nos vai acontecer e acontece e acontece ou seja aquela questão de que a memória é efetivamente uma mais-valia não sei se é porque a memória em si não é nada temos que saber usá-la as coisas é por isto este século é qualquer coisa é diferente nesse sentido é diferente a nossa relação com o passado é complicada seja no seja analisado pessoa a pessoa por isso é que a depressão é uma doença que atinge tantas pessoas mas a ansiedade também porque é uma relação um bocadinho tumultuosa com o futuro nós andamos aqui a carambular entre o passado e o futuro mas somos antidepressivos e os ansiolíticos sim sim andamos somos uma bola de pímbolo a chocar entre uma coisa e outra o passado não queremos muito não sabemos que estamos focados no futuro o passado arranjamos forma do triturar porque nós narcisos nós é que somos donos da verdade e então os gás lá dá 30 30 séculos 20 séculos 10 séculos eles são os bandalhos nós vamos suprimir aquilo tudo se nós somos donos da verdade precisamos daquê que aqueles bandalhos disseram não precisamos e está-se a cometer este erro que é olhar para as coisas anacronicamente que é uma coisa impensável há uns 20 ou 30 ou 50 anos alguém que fizesse isto e faz-se hoje muito na academia nas universidades é pá levava logo uma chapada num sentido de uma defesa a sério mas tu estás a ser um palhaço de graças isso não se faz e hoje parece que há uma banalização seja do discurso seja na relação com aquilo é o compromisso eu nem sei isto dá-me volta às tripas nem sei e depois contamina tudo se tu não tens uma relação madura com aquilo que está para trás contaminas a tua possibilidade sequer de presente e futuro tu estás não queres olhar para o passado mas quando olhas achas que está tudo mal e então é aquela relação voltamos é aquela relação antiga é a relação pai e filho pai e filho no sentido Deus e Jesus ou o pai de Zeus e Zeus é tipo quando matou o pai esta relação tensa nós não conseguimos matar o pai mas queremos mudar o pai como se o pai fosse o nosso filho e isto está aqui uma confusão no graças está aqui uma confusão no graças porque nós não temos capacidade porque nós só poderíamos eventualmente conseguir mudar em certos aspectos se nos instruíssemos no passado como nós estamos costas viradas para o passado em matéria de instrução vamos repetindo vamos repetindo e depois insuflados por este ego desmesurado nós somos donos da verdade não há maneira de errar não há maneira de errar ando a ler um livro do Eduardo Galeano que é gosto muito dele as veias abertas da América Latina se você já leste esse ainda não lia é interessante porque acaba por tratar um assunto que é tão atual que é o racismo as diferenças económicas e socioculturais entre os países ele vai à GEMES o porquê porque é que esses países foram sendo ao longo dos tempos foram caminhando para as direções opostas porque é que a América pronto ele fala claro da perspectiva da América Latina para o Uruguai e eu sinto sempre que a história da América Latina também não é bem contada e é sempre bom ouvir da perspectiva deles porque nós ouvimos da nossa dos conquistadores os gaios que descobriram nós não fomos gaios que descobrimos nada porque eles já lá estavam já levavam a gente a levar na boca e a ser escravizada e a falecer e pronto não sei sempre e por acaso na parte a que eu cheguei ontem ele concluía porque é que as primeiras três colónias da América do Norte resultaram e a América do Sul não resultou ele diz porque a América do Norte não tinha nada não tinha nada não tinha café não tinha açúcar não tinha nada nada então deixaram-nos em paz chegaram lá e ele até diz ah podiam dizer que podia ser porque foram conquistados pelos pelos britânicos e não por espanhóis ou portugueses mas não porque os britânicos também conquistaram as Antilhas e aquilo dá uma merda portanto não tem a ver com isso tem a ver que não tinham nada então deixaram-nos à vontade mas o caminho que ele leva até chegar a uma conclusão é pá é interessante e tu necessariamente aprendes muito por mais que tu saibas vais aprender qualquer coisa e é difícil tu ter a perceção do mundo como ele é porque ninguém para para pensar porque é que a América é a maior potência do mundo e os países da América Latina estão todos escavados pá porquê? isto não é interessante não é interessante e quando eu digo as pessoas falamos dos comuns nós cidadãos mas eu também falo de governantes de pessoas que estão em sítios podem decidir podem fazer a diferença o passado é importante para fazer essa diferença perceber porquê que se chegou ali mas é olha é um livro bastante interessante para eu ainda não li já me namorei algumas vezes mas ainda não li é bom que eu percebi o nosso tempo e o livro é de 77 acho eu e só foi publicado em Portugal pela primeira vez em 2017 obra dele foi um pouco agradável a este Portugal sim então não não calha a obra dele tem sido reeditada deve ter-se como se sabe em 2016 em 2017 pela Antigna entretanto publicaram várias edições é essa edição que eu tenho por isso acho no Brasil saiu logo podias ter lido na versão brasileira mas em português de Portugal não eles não estavam convictos sobre o Eduardo Aliente aquele livro sobre o futebol podia ser porque pá fixe mas este já não este era um bocado incógnito até nisto tu vês que o teu acesso às coisas pode ser com mais aprofundado se tu quiseres porque se não se fores pelo aquilo que vai sendo dado um exemplo muito simples tu podias ter ali da obra toda do Eduardo Aliente e nunca ter pensado que ele era um gajo que tinha tido uma vertente social mais forte mas isso nota-se mesmo por exemplo em algumas coleções de contos ele tem ali uma pode não estar visível mas ele tenta para usar uma palavra atual uma veia ativista seja no livro por exemplo As Mulheres seja tenta voltar ao passado e tentar repor a justiça pelo menos a justiça possível nota-se bastante e nota-se que é um indivíduo que tenta compreender o mundo onde vive através do que foi acontecendo e não contava-se à bocada aquele Berlinde a trajetória do Berlinde isolado e esse exemplo é um exemplo bom para toda a gente que é convém não analisar a trajetória do Berlinde isolado faz perder muita coisa se não consegues analisar o racismo a malta tem conversas sobre racismo porque é que há um problema é que há se fosse uma coisa que acontece há 20 anos sim falam de uma forma tão infantil infantil a questão isto depende seja questões de racismo seja questões sociais seja outras questões eu acho que pode ser alargado para todas as questões atualmente é preferível ou quer-se ter razão isso é o ponto essencial queremos ter razão ou pelo menos beneficiar de alguma forma com aquilo que estamos a dizer e é relegado para segundo plano ou para terceiro plano ou nem sequer é elencado nas prioridades da pessoa que aquilo realmente contribua para melhorar a situação o efeito das tuas palavras começa e acaba na autoridade que podes tirar delas é uma questão mais de reputação cada pessoa se exibe como uma marca e isso vê-se muito em certos ativistas que pelo menos no meu olhar dão-te vários tiros no pé pensando no outro tipo de humanistas ou ativistas que estão para trás porque a questão seja qualquer questão seja o racismo seja o que for são questões são questões mais uma vez requer paciência e é e é um exercício interminável por isso causa-me sempre alguma causa-me espanto quando eu vejo uma pessoa dessas que abraça 20 ou 30 causas tu não consegues então fazemos isto é o especialista em tudo é o Leonardo da Vinci do ativismo então pessoas que estão para trás como dá alguma coisa e essa coisa pode ser passível recuar mas se calhar o que nós temos é isso mesmo são essas pequenas vitórias que recuam e nós é pequenas janelas de vitória é o que nós temos se calhar se calhar não temos mais que isso e causa uma confusão pessoas acabar com tudo mas o que é que tu sabes é impossível é impossível saber isso tudo por isso é que depois há aquele lá está a memória há um há um indivíduo para fosse que a gente era conhecido da direita americana que está sempre ele está sempre a questionar o feminismo ele é mesmo é mesmo muito conhecido e as coisas que ele diz que só conseguem ter impacto nas feministas porque é com quem ele vise porque elas não estão preparadas para nada do que ele diz nada elas vão com com aqueles com aquilo que é o normal que é a igualdade ele desmancha-lhes os argumentos todos e mesmo as coisas párvores que ele diz elas já estão tão perdidas porque não vão consubstanciadas em nada vão com a bandeira do feminismo e não são verdadeiramente feministas porque estão só a dizer coisas à toa e permitem a uma pessoa que tem alguma influência e pá é a força tenho que mandar o nome do indivíduo que consiga minimizá-las e acaba por minimizar a causa delas junto dos telespectadores que o veem das pessoas que o consomem ele consegue ridicularizá-las há várias entrevistas do indivíduo eu vou ver o nome podes não concordar com ele mas vejo como é bambo o que elas estão a dizer o que elas estão a apresentar assim a traços gerais concordo mesmo quando defendem causas que devem ser defendidas o que está por trás é baseado em dogmas e elas nos terrenos que normalmente se movem o dogma chega lançam o dogma como cada vez mais é complicado dialogar há sempre formas de chamar-se novo racista apoda terminar a conversa terminar a conversa e perdeu-se essa capacidade de diálogo quando entram no terreno do diálogo não estão preparadas para isso não estão preparadas há lá um programa que eu vi recentemente com ele que aquilo é tipo é um painel quase para os encontros tanto há o pessoal à esquerda do apresentador que é o pessoal que diz mal e à direita do apresentador o pessoal que defende o feminismo e ele só faz uma pergunta muito simples às senhoras que lá estão que é vocês querem igualdade nas posições nas empresas mas isso vale para tudo igualdade em todo o lado e ela sim sim e ela então quer dizer que vocês querem mais mulheres como estivadoras é isso estivadoras ali a dar eu acho que vi essa entrevista eu acho e elas não conseguem dizer nada 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 aquilo que com o vazio fazia o público do lado dele coisa quase e a partir desse momento acabou essa forma de estar de tentar aniquilar o diálogo sempre existiu mas o problema é que movimentou-se para círculos à primeira vista vá mais eruditos mais académicos hoje nas universidades seja seja nos Estados Unidos seja na Inglaterra seja no Brasil que são grandes focos em que é complicado dialogar porque assim que a pessoa que se autodesigna vítima diz qualquer coisa acaba acaba o diálogo o debate leva-se até à vitimização e depois sim quando por vezes quando por vezes está longe de ser vítima por vezes está longe de ser vítima que depois cria até dentro do grupo que defendem seja as feministas há várias quesilhas entre elas porque as tantas estão a defender só um grupo ultra privilegiado que é elas basicamente estão a viver uma ficção é um exemplo às vezes de Portugal às vezes as feministas mais mais ruidosas este ruidoso pode ser pode ser uma poda assim um bocadinho ultrajante mas elas estão a falar do que não percebem porque elas pertencem a um extrato em que não convivem com vou utilizar um termo caro às feministas com a mulher real estão completamente desligadas completamente desligadas só querem aparecer e dar o seu isto pois há ciclos nestas conversas seja do feminismo seja do racismo muito engraçado por exemplo quando no feminismo quando é um homem a defender as mulheres e é bom que o faça mas depois há um momento do ciclo deste problema em que o homem entra no feminismo a mulher deve ter voz eu estou aqui para dar voz às mulheres e há um ponto do ciclo em que há mulheres que contradizem o homem e então este homem tenta calar as mulheres é o ciclo perfeito é quando percebes olha afinal aquilo que tu dizias combater estás a combater mas do lado errado o mesmo acontece com o racismo um branco que também mais uma vez é legítimo que o faça mas depois há um ponto do ciclo da conversa em que se o negro discordar do branco o branco vai calar o negro quando numa primeira volta queria dar voz ao negro ou seja isto é mas nada disso é fácil e às vezes fala-se como se os assuntos fossem fáceis não, nada nada disso é fácil coisas que existem há séculos e séculos e acha-se que se pode mudar com conversas com programas de televisão este abismo entre a realidade e a ficção que tentam apregoar aquelas frases típicas de rede social 2020 ainda há racismo era bom que não existisse mas era bom em 2019 também existia e suspeito e suspeito que em 2021 vai existir também eu até dizia 3 mil mas não digo que às tantas podemos estar extintos já nessa altura e sim podemos colapsar completamente enquanto sociedade mas suspeito porque o racismo é pá o racismo é uma manifestação de uma coisa que é o bode expiatório nós queremos depositar qualquer coisa no outro pouco fundamentado isto já vem de trás isto já vem de trás e é a altura em que nós achávamos que fazia sentido nós portugueses por exemplo entrar num outro país que não o nosso estar lá pessoas e nós dizemos não isto agora é nosso sim 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 e limpar-lhes o sarampo e transformá-los em escravos e acharmos que isso era o caminho aquilo que me preocupa é às vezes este abismo entre aquilo aqui há vários abismos este é um abismo que pode ser alargado para todas as esferas que é o abismo entre a palavra e a ação mais uma vez as pessoas pelo menos mais influentes estão mais importadas na reputação gastam toda a energia na palavra esquecendo-se depois na ação e depois deve ali também para o humor como não se consegue distanciar o que é uma palavra o que é uma ação pensa-se que há equivalência e há tantas eu dizer seja humoristicamente eu mato aquela pessoa eu estou mesmo ou vou matar ou faço intenções de matar seja um contexto humorista e o mesmo é válido pelo sentido contrário eu vou fazer o mundo um sítio melhor e as pessoas aplaudem ei o mundo foi magia o mundo está melhor nem preciso fazer mais nada é próprio de crianças as crianças é que dizem vamos fazer de conta que o mundo mudou e o mundo mudou isto é próprio de crianças mas o mundo precisa de outra coisa a infantilização de tudo desde o discurso o fato de tu baseares a tua o teu ativismo num dogma tem tudo para correr mal tem tudo para ser para seres o elo mais fraco da tua causa para denegrires da tua causa para pôs toda a gente que tem trabalhado nessa causa em xeque é só isso o facto de querer desaparecer num momento só porque é interessante porque toda a gente está a falar de determinado tema pá não é tudo tem que ser mais do que isso em que não pode valer tudo acho eu então em coisas que implicam a vida de outras pessoas a continuidade da vida de outras pessoas a interação dessas pessoas com pessoas que não regulam bem se tu vens com uma bandeira que é só uma imagem que estás estás a comprometer outras pessoas que não és tu isso é que é quando essas figuras públicas abarcam abraçam todos os ativismos o povo do ativismo pá só estão a fazer merda das causas que supostamente estão a defender querem ir a todas estão a dar tudo em todo lado estão a dar tudo quando é trend quando é trend quando há aquele pico agora está tudo a falar vamos falar também isso vamos dizer que fazemos assim que a coisa desaparece ou é relegado por uma segunda fila já não interessa já não interessa este lado perverso é este lado perverso completamente desfasados do mundo real todas estas coisas estão nas redes sociais está desfasado por todas estas coisas coisas maiores coisas menores requerem um tempo infinito para serem parcialmente resolvidas e vivermos neste mundo e a respeito do humor o que é que tens feito? eu tenho feito em termos palpáveis palpáveis para o mundo pouco sim para o mundo para o mundo para o mundo para o mundo para mim tenho feito as minhas coisas para o mundo não tenho produzido muito pá deixei de fazer stand up por vários motivos e pá escrevo escrevo as minhas coisas às vezes lá sou recrutado pelo Carlos Pereira para fazermos umas coisas engraçadas tivemos a escrever uma coisinha se tudo correr bem há de ver a luz do dia acho que vai ser muito fixe acho mesmo que vai ser muito fixe espero mesmo que veja a luz do dia e é isso o Carlos Pereira é o meu é o meu guru eu tenho visto algumas coisas dele e tenho gostado tenho gostado de ver acho que ele é não é só por ser meu amigo mas ele é ele tem presença e acho acho que já está a trilhar para mim é um gajo que não para é um gajo que não para de fazer coisas e diversificadas hoje é preciso hoje é preciso não te vês a fazer mais stand up? não sei não sei já tive uma fase em que tive muita vontade de voltar a fazer eu também parei porque não senti que estava a oferecer nada que eu quisesse ver e eu acho pelo menos assim que eu vejo eu produzo o que eu produzo são coisas que eu acho que não existem e que eu gostava de consumir e senti que a dada altura estava a fazer mais do mesmo mesmo que as piadas fossem diferentes porque são são sempre não é? ou que a tua entrega seja diferente não estava não estava a acrescentar nada ao mundo não estava ou seja eu não senti que pagasse ou que não é só pagar se quisesse sair de casa para me ver e eu acho que isso é que é um artista um artista é aquele artista que te faz sair de casa para ir ver e eu como ainda não descobri essa voz de stand-up com a mídia ainda não descobri a mim ainda não eu não quero estar a fazer aquilo que fazia eu era tinha graça eu sei que as coisas que escrevia tinham graça e que dizia mas também morriam só aí não sei não é aquilo não é aquilo que eu procurava fazer não pões-te parte não pões-te parte não se encontrar se eu encontrar o tal agacho eu estou a pôr esta pergunta também estou parado há uma arremessa de tempo a última vez que fiz foi aqui há sei lá já não sei já foi há tanto tempo nem sei foi aqui no Algarve foi num espetáculo grande não sim sim tinha mais mal sim sim foi não foi depois foi depois foi aqui no festival do humor o Sol Rir já sei correu bem olha pelo menos foi por acaso gostei a partir daí aqui também no Algarve não há nada e depois é complicado é complicado a questão de estar a envolver-me na gestão de criar uma noite eu acho que esse tipo de coisa não é que tenha que ver comigo mas era o tipo de coisa que me ia desgastar ia-me consumir ia-me consumir demasiado e às tantas tudo o que eu pudesse eventualmente dar ia ser consumido nesse sato que é de bastidores e não sei é por isso que eu achava interessante por exemplo e na altura que nós tínhamos o experimentador até se falou disso era ter um sítio fixo ter uma equipa ali podia ter um convidado eu acho isso interessante porque minimiza essa coisa de teres que organizar sistematicamente as noites porque torna-se a dada altura é que ele entra em piloto automático tens ali uma primeira fase mais chata mas depois entra em piloto automático e acho que querias uma eu gostava de fazer isso um dia não ponho de parte uma equipa fixa com o convidado acho que é uma coisa não nada diferente mas tocando aquele assunto que às vezes penso e não costumo verbalizar com muita gente aquela questão da insegurança e de achar voz e não achar voz eu sempre que que a minha cabeça paira aí nessa gravita à volta dessas ideias lembro-me sempre do do Luís Siquei ele teve para aí 10 anos se fores ver vídeos dele se calhar nem um décimo daquilo que ele é hoje é questões nós possamos dizer básicas até na entrega parecia que o nervosismo era tal ou seja se olhássemos para aquele Luís Siquei não sabendo o que se seguiria não podíamos só um profeta maluco é que diria não este gajo vai se tornar isto para dizer o quê se ele teve 10 anos naquilo e nós temos que pensar no problema da escala que é o que é não há grande volta a dar aqueles 10 anos foram certamente milhares de atuações e estava naquele estado por vezes as nossas inseguranças ou não foi tão bom ou não foi tão aquilo que estávamos à espera às vezes acho que não tivemos ainda oportunidade de nos conhecermos não tivemos o tempo o tempo suficiente e está longe longe temos esse exemplo que acho que é um bom exemplo se eu que é a pessoa que é no humor fora o resto não é assim tão bom mas no humor 10 anos ali a patinar a não ser nada é aquela situação de Portugal até nesse aspecto é um país um bocadinho diferente porque nos outros países já é preciso uma caminhada longa e de repente no nosso caso aparecem pessoas vindas não sei de onde com talento duvidoso e depois sei lá nós estamos aqui há mais ou menos tempo e este gás apareceu do nada uma questão de comparação e essa pessoa inflacionada pelos números que depois joga tudo a favor a partir do momento que foi abençoado pelas luzes dos holofotes se for minimamente bom depois a coisa eu já estou aqui devagar já não sei o que é que ia dizer confesso que já me afelizou mais houve uma altura em que eu eu sentia muito sucessos de certas pessoas sempre há sentia coisas que me incomodavam isso não me faz há uma variante que me pode eventualmente fazer pode estar ligado ou não a essa ideia que é eu ter feito uma coisa que poderíamos chamar igual e ver essa pessoa a lucrar com isso e eu sabendo que fui ou pelo menos cheguei lá muito antes ao longo do caminho em segurança estou bom não sou bom isto não é suficientemente bom e depois percebemos olha afinal afinal até até era bom até tu andas para e se fores fazer esse exercício e tu certamente já o fizeste se fores olhar para a página do experimentador o experimentador teve menos filhos nenhum deles teve teve e ainda hoje se fores ver alguns especiais documentos percebes e algumas são quase ali a raiar o plágio eu só falo nestas questões de plágio quase palavra por palavra já nem falo nas outras também há aqueles mais inteligentes que vão bicar a ideia a ideia que é mais complicado tu zeres que era a tua é mais complicado é mais complicado e depois aqui há várias há tanta coisa mas era por aí eu ver esses filhos durante um tempo isso fez-me ter algum asco à indústria à arte em si depois passou-me pá é o que é temos que saber lidar com isto quero crer no meu hoje mais positivo que pode ter sido uma influência sem noção quero acreditar nisso quero acreditar que é uma influência boa uma influência que ficou e que as pessoas partiram daí mas sem maldade não acredito inteiramente nisto mas vou deixar no ar vai deixar no ar um dia se alguém quiser perder tempo nisso basta fazer ver as coisas que essas pessoas escreviam antes e ver o que escreveram durante imediatamente depois à época do experimentador e ver a influência que aquilo teve dá para ver não é preciso grande exercício intelectual dá para ver ao longo do tempo que de vez em quando aparecem agora por exemplo já se calhar não diria que é um plágio para meditar é coisas que ficaram e agora a memória vai lançando o inconsciente vai lançando mas sim é essa questão de teve demasiados filhos e ninguém reconhece o pai é o ciclo inverso rapaz não reconhecem os filhos e que é o contrário teve uma parola imensa e teve naquela altura naquela altura acho que ninguém escrevia melhor pelo menos o onliners do Moro Negro que o experimentador as pessoas estavam no experimentador mas é o que é não vale a pena estar a pensar muito sim, sim não vale a pena mas pronto houve da minha parte um certo desencantamento também esse lado de desencanto acho que cá na arte há sempre em todas pode não ser nessa vertente na questão de pais e filhos de roubarem mais à descarada menos à descarada depois às vezes lidar com essas pessoas e perceber às tantas até te fazem sentir mal e depois ficas sem dormir por causa disso e percebes que as pessoas estão a lucrar com aquilo enquanto tu não podias lucrar e é chato porque não pensando em mim mas pensando que deve haver casos similares certamente várias pessoas seja em Portugal seja noutros sítios ao passar por uma situação dessas podem desistir de fazer aquilo que estavam a fazer porque não estão a alcançar aquilo que querem alcançar e às tantas há aqui uma certa uma espécie de parasitismo os parasitas vencem vencem um ospedeiro e quando vencem um ospedeiro tornam-se animais como é que eu ia dizer limpam o cadastro de parasitas ninguém sabe que ele foi parasita antes de não porque o pai não tinha números o pai não tem números o pai não tinha números mas é engraçado e uma coisinha um detalhe que é faz parte do mesmo problema ainda que seja menor tem que ver com os números porque a partir do momento que és grande há uma espécie de eu quero entrar nesta nesta família quando és pequeno há uma certa vergonha de dizer que cegos ou fazes e eu lembro-me de vários casos de pessoas a dizer epá gostei muito daquela piada aquilo do Daniel também está fixe mas nem sequer partilhavam nem sequer comunicavam com a página era uma espécie de sei o que vocês estão a fazer gosto do que estão a fazer mas não vou contribuir em nada e essa é a parte não é tão não é tão agressiva como o polágio ou como como essa alinhagem que nós perdemos a conta esses filhos já tiveram outros filhos certamente e nós somos avós e nem sabemos mas pode parecer um problema menor mas depois torna-se perverso por isso mesmo torna-se perverso por isso mesmo também não há grande coisa a dizer é o que é é o que é tu tens produzido para as tuas páginas todas não é? eu tenho houve uma altura houve uma altura não sei não sei localizar no tempo mas houve uma altura não sei se foi em 2016 e agora há pouco tempo agora durante a quarentena eu estive a coligir algumas piadas que escrevi só por uma página e foram quase 400 páginas só de só de piadas e a partir do momento já não foi no início se calhar a metade deixa lá pôr aqui estas piadas no Facebook ou no Twitter e comece a apanhar plagiadores até que a altura em que falámos uma coisa uma coisa havia piadas que tinha dado origem a mil plagiadores coisas desse género e houve ali alturas que eu fiquei ali ali era curioso era curioso às tantas nem eram humoristas nem nada eram pessoas que queriam ter piada nos juros é estranho isto é o ciclo eu uma vez escrevi uma crónica acerca disto o ciclo perverso desta merda toda vai para todo o lado e às tantas chega a um ponto em que está como aconteceu com uma piada minha a RFM que está a partilhar uma piada minha até mas aquela piada é minha aquela piada é minha como é que chegou ali uma página que sei lá se calhar até centenas de milhares de likes de certeza estava aqui foi parar ali não contribui para este processo e não lucrei com nada foi parar ninguém vai contribuir para o pai não isso é houve houve algumas piadas e depois perdi e eu só estou só estou a a chegar a a palavra íntegra sim sim eu só estou a palavrinha por palavrinha não estou não mudei termos não tudo igualzinho e cheguei àquelas consegui chegar porque há pessoas que não se consegue chegar porque têm o perfil mais fechado seja no Twitter seja no Facebook no Instagram não consigo procurar mas deve haver se há nestas duas de certeza que há também lá houve uma altura que eu só punha por exemplo encontrava no Twitter uma piada minha e depois fazia fazia retweet com autor Roberto Camito e apareceu apareceu lá um gajo a dizer estás mais importado a detectar plágios do que a escrever piadas desculpa lá desculpa lá se eu estou a perturbar a vida e eu depois assim ah isto foi só uma vez sem exemplo o que é que calhou por acaso apanhei mais quatro ou cinco depois fui procurando este lado às tantas chega a um ponto em que tu ó vais entrar por uma senda macaca e vais te passar da cabeça mas por outro lado o plagiador está num é esta figura que não é aquele plagiador do comediante senão é aquele plagiador há uma espécie de plagiador que é aquele plagiador flexível vai vendo o que é que pica e aquilo tem poder para gerar o grupo de amigos dele sim sim e vê que aquilo até tem poder de engajamento se eu partilhar isto isto vai gerar muita coisa porque até tem mais seguidores que este gajo ao qual eu roubei então eu vou ser muito engraçado e tal e tal uma vez no facebook adicionei um gajo como amigo como naquela altura inicial onde éramos inocentes que ensinávamos toda a gente adicionei de repente passaram-te em minutos olha por curiosidade vou ver o perfil o gajo tinha copiado uma piada minha e eu depois disse-lhe qualquer coisa não podes fazer isso ah não posso acho que não acho que não ah desculpa lá não sabia não sabia sabia que não podia agarrar numa piada que tu escreveste e dizia que era minha não sabia e depois há há perversidades até dizer chega perversidades daquelas páginas grandes tu deparas que a piada é tua dizes essa piada é minha e a página diz está bem mas vai só pôr o teu nome envolvido um dia ou dois já não lucrarás nada com aquilo está bem a piada é tua mas eu vou só pôr a autoria daqui a um dia ou dois que é quando o poço tiver morrido já houver outra coisa que eu vou bem eu tenho este lado é o lado este acho que é um dos lados mais perversos das redes sociais que é depois criam-se fenómenos muito perversos por exemplo como é que se chama o livro das piadas secas não sei se sabes uma página no facebook mas é uma coleção de piadas que basicamente eles colecionam daqui e dali ou seja duvido que alguma piada seja deles algumas são minhas outras são de outros e isto acho tanto o que é que acontece são gajos é um conjunto de gajos que já tem três ou quatro livros editados e devem ter vendido bem se bem que estamos no nosso país mas sei que vários deles estiveram nos top de vendas durante algum tempo ou seja a nível de trabalho não tiveram trabalho nenhum foram só recolher piadas mas se fossem compiladores na acessão antiga não tinham o Roberto Gamito diriam-me assim olha gosto desta piada estamos a fazer aqui uma antologia importas-te que eu coloque a tua vou lá meter sim agora assim é pá isto é assim um bocado chato e há tantas vezes que as tuas coisas estão a disseminar por todo o lado estão por todo o lado e depois há qual é o lado ainda mais perverso desta merda é tu um dia como já me aconteceu estás a ver uma piada tua já há alguns tempos olha eu continuo a gostar desta piada vou partilhar e diz é pá esta piada não é tua isto copiaste a algum lado é este tipo de coisas o autor da piada é acusado é este lado é este lado perverso mais uma vez a memória não há memória de nada eu confesso eu confesso que te gabo a paciência para ainda estares a escrever constantemente nas redes sociais mas o que eu fiz durante esse período desliguei-me um bocado agora estou a escrever mas escrevo muita coisa que não publico as redes sociais tem um lado perverso até até poemas já foram parar na ceia onde e a velocidade a que as coisas se transformam eu lembro de uma piada que era de índole científica eu pus a piada a piada não teve likes quase nenhum me adúzia-se tanto e de repente apareceu em páginas estrangeiras ou seja este tipo de coisa este tipo de há pessoas que estão avidamente à procura de tirar para lucrar só estás a contribuir para esta máquina estás a alimentá-los sim mas não tiras dividendos nenhum não tiras dividendos nenhum este é o lado perverso das redes sociais ou tu consegues atingir logo uma estrutura que te permita e a máquina seja seguidores seja isso conseguem detectar essas coisas e estás mais ou menos protegido ou então és completamente devorado eu acho que isso afasta bastante pelo menos eu sinto essa necessidade de afastamento mas eu acho que neste momento a exceção se calhar os escritores é a única mesmo assim mesmo assim hoje é quase impossível fazer o que quer que seja ou pelo menos vou reformular é um entrave enorme de estar nas redes sociais para basicamente tudo é um entrave não digo uma impossibilidade mas mas é um entrave é completamente diferente teres uma página seja Instagram seja Peter seja o que for um bom número de seguidores ires uma editora e eles vendem como algo por vezes não vendem por vezes aqueles números não dizem nada imagina tens vários seguidores tu quer escrever um livro e nenhum daqueles seguidores lê livros ou seja não te serve não se vai traduzir em vendas mas os números se ditam estou a pensar naqueles livros que nós não diríamos literatura isso já acontece mas está a caminhar para os outros também está a caminhar para os outros pois eu não sei qual é o caminho o meu próprio caminho literário não sei bem qual é porque eu escrevo eu vou defendendo mais e cada vez mais a ideia de que o escritor é aquele que escreve não saberei o que fazer com o que escrevo não vou bater a porta para que ninguém mais vai abrir porque eu não tenho nada não tenho páginas de nada ninguém vai dizer nada ninguém vai dizer isto é bom ou mau não vão dizer você não tem ponta para onde se lhe pegue em termos sociais certo mas isto é bom se calhar ainda não é o argumento usado mas se calhar é filho desse partindo trás para tentarmos enquadrar isto salvo o erro o primeiro livro do Lobo Antunes levou ele estava a enviar um manuscrito para várias editoras e levou se não me engano três anos até ser publicado acho que sim não sei se não acabou por ser publicado depois ao mesmo tempo que o Judas não foi? sim, acho que acho mas este tempo é um bom ponto de partida e estamos a pensar num Portugal que lia mais do que lia hoje ou que dá mais importância e outra coisa os editores à época eram editores que sabiam isto parece redundante mas à luz dos nossos dias não é redundante editores que sabiam avaliar o que estão a receber estou a pensar sei lá seja no Pacheco que deu que deu que deu palco a várias pessoas como Herberto Helder Cesarini sem editores desse género hoje em dia pensando hoje em dia autores como Herberto Helder Cesarini uma data deles dificilmente tinham a obra publicada acho que morreu essa figura desse editor que arrisca o primeiro livro mas sendo um livro que sai fora do comum acho que essa figura se não morreu está para morrer se reparar os livros apesar de serem muitos acho que é indiscutível mas nomes novos é raro é raro isso é preocupante é um círculo completamente fechado estamos a pensar ainda antes pandemia a pandemia veio gravar isto tudo veio gravar tornou-se acho que ainda tornou entrar nesse nesse mundo o acesso tornou-se mais difícil parece-me por isso também não tenho respostas para isso parece-me quanto mais conheço do meio mais me parece-me que é um meio semelhante a todas as esferas da arte que é círculos de legitimação tu dizes que eu sou bom e o outro diz que eu sou bom e o A diz que o B é bom o B diz que o C é bom e depois anda ali num círculo todos dizemos que os outros são bons e há tantas cria-se ali uma espécie de reputação de grupo mas que não vale nada objetivamente falando mas vale alguma coisa aos olhos dos demais então protegem-se uns aos outros e de repente aparece alguém deslocado e diz vocês são todos uns merdas e depois é tudo a atacar esse gajo é raro já esta figura do crítico mas ainda há um ou outro era um bocadinho ingênuo há uns anos quando pensava que seja na poesia seja na literatura eram esferas um bocadinho diferentes nesse aspecto pensava que o valor ainda era decisivo e cada vez cada vez vou mais num sentido contrário vais percebendo as coisas vais percebendo que são jogos de interesses jogos de interesses tal como na política tal como na outra esfera qualquer pode-me desmotivar sim tu sabes que estás a escrever eventualmente para ti não ponho de parte essa ideia que tu disseste o escritor é aquele que escreve mas chega um momento que nem que seja para para perceber se vale a pena sim se vale a pena e aqui é sempre uma questão relativa temos que ver sempre o nosso país é sempre é sempre é sempre uma coisa é sempre às vezes é uma aventura é um exercício quase de palermiço é uma então quem escreve romance ainda é mais ou menos agora quem escreve poesia ou contos géneros que têm muito menos adeptos então é quase parece quase um exercício de loucura estás a escrever estás a publicar até é estranho que num país como o nosso o conto não seja não é porque se lê pouco o conto é mais curto podia ter pode ser que daqui em diante a coisa se modifique por isso mesmo cada vez temos uma coisa que o pessoal está com uma atenção mínima se calhar acho que não estou equivocado mas somos um país que leia crónicas pode ser por arrasto se estenda então tem que começar a escrever contos de página e mail sim sim ou se não escreves contos pequeninos ou contos mesmo pequeninos microcontos pois é super especializar em histórias muito curtinhas para cativar para ganhar o nome depois fazes o que quiseres mas isso não está muito longe da verdade mas a questão é até do ponto de vista criativo não queria chamar menores mas se pensares a matéria da arquitetura um conto pequenino nunca pode ser uma catedral quando comparada com com um romance linguagens diferentes sim são linguagens diferentes que eu acho que também é bastante difícil eu acho que é bastante difícil escrever contos bons contos com qualidade acho que é difícil são duas artes Mário de Carvalho sim Mário de Carvalho é um mestre são duas áreas não são contíguas porque não é não é líquido que um contista seja um bom romancista e vice-versa mas eu acho que um romancista pode ter a ganhar a escrever contos porque como é mais curto dá-te mais liberdade para experimentares é mais complicado experimentar num romance tenho esta ideia vou experimentar esta ideia durante 500 páginas não é vou perder aqui 5 anos da minha vida de um conto vou experimentar o que acontece vou pensar por exemplo no Eça de Queiroz nos contos de Eça de Queiroz ele algumas coisas experimentou nos contos e depois estendeu essa ideia por um romance não quer dizer que seja assim um contista pode ser apenas um contista e se for romancista pode levar a coisa de outro modo mas eu acho que é um bom sítio para experimentar eu acho que é um bom formato para experimentar eu também não sei se nós e os escritores profissionais que é que isso seja o escritório profissional é que ele ganha a vida como escritor pelo menos naquilo que eu acho assim em Portugal em Portugal não teve muitos não teve muitos o José Rodrigues Santos esse escritor profissional sim 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 Pedro Chagas Freitas Pedro Chagas Freitas e há outro agora há um isso é da escola dele da escola dele é aqueles nomes agora muito é pá o apelido é minha alma reluo minha alma será? é qualquer coisa assim mas depois é só tu percebes que é a escola do Pedro Chagas Freitas quando vês estes nomes que são inventados no fim género se bem que não é não é bem igual mas por exemplo Walter Umei o Mãe é inventado e tu percebes que há ali uma certa escola e é daqueles livros é daqueles livros que eu não integraria na literatura propriamente dita mas é o que vende mais é o que vende mais também pode ser outro fator para desmotivar quem escreve exato o o o queria dizer o argentino disseram que era similar ao no salão de Tavares pelo menos no estilo de escrita é o César Aira acho que não conheço acho que não eu também não conheci não conheci eu só conheço o nome também não conheço muito mais que isto tu perguntaste eu não devolvi a pergunta aquela dos clássicos dos clássicos versos versos ou contemporâneo como é que eu faço como é que eu faço é complicado é complicado eu acho que a minha tendência atual é tu vais criando essa rede essa constelação de referências porque imaginando desde o Gonçalo M. Tavares que é um escritor que eu gosto de repente ele cita dois ou três se eu gosto desse vou gostar daqueles três eu gostando desses três tu vais criando a tua rede gostas de Kafka gostas de seja na poesia ou vídeo ou mero tu vais criando a tua rede e depois é cada vez mais difícil entrar nessa constelação eu pelo menos até a adapta de vez em quando arrisco gosto de não saber e pegar num livro e perceber se ele é bom isto já é uma rede mais ou menos segura tu sabes mais ou menos as editoras que raramente falham ou seja o falhança é mínimo sabes se compras um livro da Antigna raramente falha um da Rógio de Água raramente falha da Ciro de Alvinho raramente falha mesmo o falhança deles acho que compensa pelo menos até à data pelo menos até à data se penso é claro que há editoras mas tu vais criando essa rede seja a nível de editoras seja a nível de escritores que gostas que vai ser difícil falhar vais andar pelo menos o que acontece comigo vais andar nessa rede há escritores que gostas muito ficas com a intenção de ir explorando a obra toda dele às vezes é uma boa uma boa decisão outras vezes não é porque às vezes calhar-se logo com o melhor ou com os dois melhores e o resto não interessa assim muito mas é o que é o meu sentimento é que os livros novos fogem mais rapidamente com livros antigos estou a pensar por exemplo no no Tamorfoses de Ovidio sempre que leio ganho muito mais do que se ler um um livro e esta questão às vezes penso nisto e penso que já estou quando aqueles escritores velhos dizem já não leio coisas novas estou sempre a ler aqueles 20 ou 30 ou 50 ou 100 que gosto porque já vi mais ou menos o que é que a casa gasta eu aqui ainda sei que posso aprender alguma coisa ou pelo menos não perder a mão o resto isso também é outra coisa que acontece às vezes lês um livro menor ainda que o risco seja assegurado e parece que até a tua escrita perde ficas a escrever pior porque até nos vocavo seja na forma de escrever e é isso que me vai afastando cada vez mais das coisas novas ainda que leia ainda que leia gosto dos portugueses Gonçaleme Tavares Afonso Cruz assim dos novos poetas leio quase tudo Daniel Jonas por acaso é um dos poetas que eu aconselho o Daniel Daniel é normalmente Daniel Faris também o Daniel Faris também o Daniel parece que eu por acaso a escrever poesia sou um mulher é esse exercício o poeta é uma coisa primeiro agrada mas pensar alguém que escreve poesia nos dias de hoje em Portugal para mim está ali a roçar a loucura não é quase para ninguém tem que ser feito apesar de tudo se é para aí que se quer ir tem que ser estava a pensar de coisas coisas novas mais ou menos novas novas tenho lido mais ensaio poesia romance novo novo não tenho lido muito regresso aquilo que regresso ou recomeço às vezes em partes há aqueles livros por exemplo o Quixote já li algumas vezes se regressa ele já não leio tudo leio umas partes só o regresso esse aí gosto de começar do início o Moby Dick que é um dos livros que eu gosto mais gosto dos livros do Herbert Weller todos seja poesia seja seja os contos seja prosa poética do Fotomatom Invox eu acho que é um acho que é um autor tremendo quanto mais leio mais mais valor lhe dou também esta coisa acontece por vezes das um certo valor a um autor escritor poeta e passar algum tempo percebes é se calhar enganei-me na medição mas há uns que resistem há uns que resistem e há outros que aumentam de estatura o Herbert Weller é um desses exemplos outro exemplo pelo menos para mim Eugênio de Andrade já o li há várias vezes mas parece-me que cada vez que leio perde estatura vai perdendo vai perdendo em comparação com tudo o que leio vai perdendo estatura consigo-lhe gabar várias coisas uma delas que é uma coisa rara que é fazer uma poesia luminosa que é muito mais complicada mais complicada ou pelo menos mais rara gabo isso mas parece-se que a cada leitura vai perdendo vai perdendo o que não acontece por exemplo com Camões ou com Herbert Weller por acaso pessoas já há muito tempo que não leio ouvi ou o Homero pessoal novo e aí voltando a esses antigos percebam esses dizem muito mais do que a maioria é impossível e aqui é injusto é várias coisas é quase injusto competir por exemplo com o Homero ou com o Vídeo e que também nos dá uma ideia da possibilidade da estatura de um livro aquilo é a estatura máxima que um livro pode ter a estatura é a matéria de grandeza e depois comparas com a grandeza de um livro ainda que isto seja tudo subjetivo a grandeza atual e é isso que me faz às vezes regressar outra vez passa a redundância aos antigos os novos é a poesia contos também contos também contos também depois acaba por ser se calhar é assim eu leio quase quase tudo não há nenhum género que eu não leia gosto de contos gosto de crónicas também de vez em quando eu acho que crónicas é um bom género para limpares o palato quando vês no autor é ali só para desenjoar um bocado ok vai outra vez sim só para tirar o sabor só para tirar o sabor e às vezes podes ganhar algum maneirismo do escritor ou seja limpas ali ok vamos seguimos para o próximo estava a pensar assim num escritor ok num livro posso dizer dois livros que não me saem da cabeça de vez em quando recordo-los um é o Oblomov da coleção do Ricardo Aruspera é pá acho que é um livro muito bom mesmo do Goncharov sim acho que é assim que se diz basicamente toca na na preguiça e depois ao longo do livro trabalhar já leste ali a parte final é assim é cara acertava nada espera é questão do não vale a pena dizer muito isto já foi dito várias vezes mas quando quando o humor se estica se espreguiça vai tocar em todos os campos e outro é um livro de ensaios diga-se é uma excelente coleção diga-se de passagem sim 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 é uma outra coleção que eu saiba só há duas coleções de humor a serem aumentadas nos dias de hoje uma é a do Ricardo Aruspera e depois há outra que é uma editora menos conhecida chamada Exclamação que tem vários livros muito bons há um que é do vou errar o meu francês mas Alfonso Alé acho que é assim que se diz há autores assim menos conhecidos bastante bom acho depois de ler já sabia alguma coisa mas depois dessa coleção lê conhecimento os franceses houve ali uma altura um bocadinho pré surrealismo durante surrealismo um bocadinho depois tiveram ali humoristas de um nível estratosférico mesmo e contistas e muito bom mesmo essa coleção por acaso gosto bastante e o outro livro que eu há pouco ia dizer se não me engano é A Fábrica do Olhar é um livro de ensaios acho que uma senhora chamada Monique qualquer coisa que basicamente e estou a usar a moeta basicamente duas ou três vezes já pega no olhar nos vários olhares seja macroscópico é microscópico e tanto a traçar os vários olhares que o ser humano foi adquirindo ao longo dos tempos e se calhar o melhor livro de ensaios que eu li no ano passado estou sempre a lembrar disso há sempre todos os dias questões relativas a esse livro que me fazem recordar esta questão que nós no limite estamos a viver um tempo na superfície nós somos muito sofisticados mas nas profundezas somos medievais só acreditamos naquilo que está imediatamente acessível ao olhar nós pensamos não isto somos muito inteligentes só acreditamos naquilo que estamos a olhar não estás a ter uma postura medieval entretanto já surgiram vários tipos de olhares e é lembram-me sempre desse livro é um livro bom o que é que leste assim agora nos últimos tempos que faça voltar a eles pelo menos em pensamento como faça voltar a pensamento frequentemente bem eu volto muito a um livro que é o do Gonçalo o Atlas do Corpo e da Imaginação eu volto bastante a esse livro provavelmente dos livros que eu regresso mais porque também é quase uma bíblia é um livro tem-lhe para ali tem-lhe para ali para casa já o li algumas vezes é quase uma bíblia de estar vivo eu acho mesmo um negócio muito de Gonçalo se bem que nos últimos livros deixou-me assim um bocadinho sim eu também tenho estado a ler já nem é dos últimos entretanto já deve ser pai do pois é ele lança há 30 anos é sem cabeça e o homem do mal-alhado pá li esse livro li gostei 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 eu gostei não estava a falar nesse eu estava a falar nunca é notas sobre qualquer coisa qualquer coisa volume e o que é que eu notei não é que o livro em si seja mau só que o que apresenta no livro já foi trabalhado muito melhor no Atlas ele também complica para ele próprio porque ele já faz a fisca muito alto sim ele já tem livros que chega seja é um marco na literatura sim sim ele está a correr sozinho neste momento está a correr sozinho sim o mais próximo é o Afonso Cruz mas são diferentes sim são diferentes ele já tem tem esse tem o Jerusalém tem o Aprender a Rezar na Era da Técnica tem A Viagem à Inha assim só esse de repente são são grandes livros a própria ideia do bairro só a ideia sim 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 mas voltando ao Atlas é um livro curioso porque faz parte de um grupo e agora não consigo encar mais nenhum mas sei o que é que me faz sentir é aquele tipo de livros que eu regresso quando me sinto assim um bocadinho perdido a nível de pensamento será que eu estou a pensar convenientemente e sei que ao voltar àquele livro parece que há ali o reajuste na forma de pensar é vais alunhar vais alunhar a direção vais alunhar a direção eu estou a gostar muito da conversa mas está bom por hoje acho que tem que foi uma boa conversa gostei muito queres dizer alguma coisa para terminar? não espero que ganhe o Biden também para ver se pelo menos o mundo melhora uma dinha só que melhorasse uma dinha já era bom gostei muito deste bocadinho que tivemos aqui obrigado ficou muita coisa para falar mas olha até à próxima muito obrigado tchau